O Zé do Santo O Zé do Santo O Zé do Santo nunca foi a escola O Zé do Santo nunca foi a escola Anda descalço desde o dia em que nasceu É pequenino, mas trabalha de verdade Porque na realidade o seu pai não conheceu Desde cedinho ele já está no trem Se vai não ficar na penha esperando outro que vem O Zé do Santo tem vontade de estudar Mas é arrimo de família e tem a mãe pra sustentar Ele aprende a lição que o mundo lhe ensina Vendendo puxa-puxa no trem da Leopoldina Mas ele aprende a lição que o mundo lhe ensina Vendendo puxa-puxa no trem da Leopoldina O Zé do Santo nunca foi à escola Coitadinho anda descalço desde o dia em que nasceu Pois ele é muito pequenino, mas trabalha de verdade Porque na realidade o seu pai não conheceu Desde cedinho ele já está no trem Se vai não ficar na penha esperando outro que vem